Que triste espetáculo é esse? Jesus agoniza, suspenso no alto Milhares de anjos em volta da cruz Com espadas luzentes, sem poder usá-las Sufocam seu zelo, desabam no choro Ao verem Jesus debaixo da ira Da mão de justiça de seu próprio pai Eu vejo que os anjos caídos Também se apresentam Milênios de ódio O príncipe deles se vê invencível Com ares de festa, celebra um tormento Espero orgulhoso o exato momento De um brado incontido De grande vitória Que julga alcançada Sobre o Filho de Deus Amém 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 Amém